E olha que notícia boa, a Steam tá dando um presentão pra vocês. Por quê? Não sei por quê. Mas, olha só, três jogos de graça na Steam. Sim, de graça, pode entrar lá e baixar agora e jogar tranquilamente. O primeiro deles, Golden Axe. Que jogo que é esse? O Golden Axe é um jogo beat'em up. É, aqueles que você, bem antigo, né, de arcade, que você escolhe entre alguns personagens aí, tipo, de RPG, entre anão, elfo, guerreiro, maguinho e tal. Daí, você sai pelo mundo, ele é todo um 4x3, não é HD estendido, não é em wide. Mas você tem a mesma experiência do arcade, podendo jogar com até quatro jogadores ao mesmo tempo ali na tela. Então tem umas montarias também, você fica batendo nos carinhas. É um jogo meio difícil, então você tem que sacar o estilo de ataque de cada um dos carinhas que vão aparecendo na tela. Tem as montarias, você sobe nelas, dá umas rabadas, cada montaria faz alguma coisa diferente e deixa você mais forte. Então esse é o primeiro jogo gratuito na Steam. Lembrando que vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar esses três jogos. Próximo jogo, qual que é? O Jet Set Radio. Que jogo que é esse? É bem estilo Tony Hawk. Na verdade, o seu personagem, ele tem um roller e anda pela cidade toda colorida, fica deslizando nos corrimão e você vai fazendo alguns pontos de acordo com suas manobras. Tem que fugir de uns cachorros muito loucos também, pichar a parede, paraná. Então é um jogo que tá disponível também de graça na Steam. É legal esse jogo, Arthur? Não sei. Esse é o que eu menos tô com vontade de jogar desses três, né? E o último, mas não menos importante, jogo que parece bem legal e frenético, é o Hells Yeah! Um jogo de... Se chama Hells Yeah! Um jogo de um coelho morto. Olha o olho do coelho, que esquisito. Um jogo de plataforma antigo também, que é bem frenético, colorido e parece muito bem feito. Eu não joguei ainda, vou jogar e depois eu mostro pra vocês como é que é. Mas você fica, como qualquer jogo de plataforma, fica pulando e andando pela fase, descobrindo vários segredos que tem nesse jogo e também atacando de maneira muito maluca seus inimigos, porque esse coelho tem umas armas muito loucas também. Massa demais, né? Então esses três jogos gratuitamente na Steam, não sei até quando vai ficar gratuito. Então, se fosse você, já baixava aí pra garantir pelo menos os dois. O que eu recomendo mais é o Golden Axe e o Hells Yeah! Não tem desvantagem. O link tá aqui embaixo na descrição desse nosso vídeo no YouTube. Game Over!